Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Bom, não vou aparecer porque acabei de acordar, né? Então, imagina! E ainda é bem cedinho, o Felipe já acordou e eu quero mostrar pra vocês bem rapidinho aqui. Hoje eu vou gravar o dia todo pra vocês, hoje é sábado, não sei se eu já falei, mas enfim. Ignora os barulhinhos de construção no fundo, tá? Ontem a gente chegou essa caixinha aqui maravilhosa, caixinha nova, é um envelope, né? Cheio de mimos aqui pra Sofia, só que eu não vou mostrar os detalhes pra vocês porque eu vou fazer um vídeo separado, tá? Mas imagina só a felicidade, eu tô muito feliz. São várias caixinhas das princesas e aí depois eu mostro direitinho. Eu vou montar e mostrar direitinho pra vocês. Ali estão as princesas, pra quem tava perguntando, que pé anda as princesas? Pois é, elas já estão todas costuradas, na verdade falta costurar apenas o corpinho, mas os bracinhos, os cabelos aqui, ó. Estão todos costurados, olha, tá vendo? Então, eu quero ver se eu costuro ainda hoje o corpinho, né? A base dele pra poder montar. Daí é só encher e tá pronto. Então, com isso daí eu nem me preocupo. Mas, então é isso. Eu ainda tenho que comprar algumas coisinhas pro aniversário da Sofia. Então, eu quero ver se eu vou lá hoje e faço isso, tá? Mas eu vou mostrando aí pra vocês de acordo com o que vai acontecendo, tá? Ufa! E olha só, acabei de montar todas as caixinhas aqui. Deixei separadas as fitinhas que ela mandou também junto, né? Só que eu vou, eu só vou usar depois que eu encher as caixinhas, né? Então, agora eu vou dar uma paradinha aqui, que o meu esposo já acordou, a Sofia também. E eu preciso pegar mais caixa, gente. Eu só tô com essa daqui e eu ainda preciso fazer todos os acrílicos dela, que eu não fiz nada ainda, sabe? E eu tô sem caixa pra guardar, então imagina, né? Então, eu vou pra cidade comprar o que eu preciso e passar, acho que ir no mercado, pegar caixa. Tá bom? Mas eu vou filmando pra vocês. Eu vou filmando pra vocês. Bom, pessoal, acabei de chegar aqui na outra loja. Aqui, na verdade, eu só vim bisbilhotar mesmo. E eu quero ver uns potinhos, sabe? Pra transportar, pra mudar as minhas suculentas. Mas hoje eu só vim fazer o orçamento, né? Só ver o preço. Só que eu fico babando com essas coisas aqui, ó, de cozinha. Totalmente fora do foco, né? Porque eu preciso comprar o resto das coisas da Sofia. Mas, enfim... Ai, tô até cansada, gente. Subi a escada com o Felipe no colo. Mas é isso. Agora eu deixei eles ali brincando. Ainda bem que daí eles ficam atendendo, sabe? Agora eu vou lá pra baixo. Pra ver se eu encontro o que eu tô querendo. Mas vamos lá. Isso aqui que eu tô precisando. Aqui, ó. Falei que eu só ia ver o preço, né? Mas eu acabei comprando. Tem terra ali. Esses vasinhos. Depois eu mostro melhor pra vocês, tá? Bom, pessoal. Cheguei aqui no mercado. Mas aqui eu só vim pegar umas caixas pra colocar as coisas da Sofia. E... Tem que pegar o Felipe lá. Tira o Felipe. O papai tá pegando. Então, eu vim pegar umas caixas pra colocar as coisas da Sofia. Porque, gente, eu não consegui montar nada até agora. E também, se eu montar, eu não tenho onde pôr, né? Então, eu vim buscar aqui. Mas é só. Isso aqui é bem rapidinho. E vou cair embora pra casa que eu tô morrendo de fome. Morrendo de fome. Só pra variar, né? Vamos dar uma olhadinha aqui. Pra ver pegar a caixa. Vai, que monte de ideia. A gente almoça por aqui mesmo, né? Vamos ver. Tomar um café, Luizinho. Tomar um café? Ah, é. Ah, não. Tô querendo café, não. Tem cafezinho ali. Não tô querendo café, não. Gente, esse mercado tá lotado de panetone. Meu Deus do céu. Ai, penso em uma pessoa viciada em panetone, gente. Sou eu mesma. Olha, Sofia, quanto panetone, Sofia. Vamos pegar um de cada e levar pra casa? Eu vou pegar um de cada. Ai, meu Deus. Não, eu tô salivando, gente. Sério, eu vou sair daqui. Vou sair daqui. Porque eu não vim pra comprar isso, mas... Ai, deixa eu sair daqui. E aí, Sofia? Moradinha pro café? Quer tomar café, Sofia? Não? Gente, eu tô sem sorte hoje. Olha só quanta caixa. Uma tem uma pequenininha aqui. E outra aqui. O Felipe já tá aqui no meu caixa. Eu vou levar essa pequenininha aqui mesmo. Aí nós fomos lá porque aqui eles servem comida, sabe? Mas daí também não tinha mais comida. Então, quer dizer, bora pra casa, né? Vou levar essa caixa aqui. E vou lá fazer almoço. Eita, que criança e fogo, hein? Olha lá. Olha o que ela achou aqui, gente. Opa! O garra! Nossa, Sofia, se você não conseguir pegar, eu vou ter que pôr... Ela vai tentar pegar, gente. Eu quero só ver se vai conseguir. Vamos lá. Vem, vem, quer ir. Vem, vou. Calma, calma. Pega o corpo espinho lá que tá em cima. Põe pra lá. Aí, tio. Vai pra cá. Vai. Vai pra lá. Vai pra lá. Aí. Vai pra lá. Isso. Ó, menino. Não deu. Vai lá, pai. Eu acho que esse negócio aí é palcatrua, viu? Agora é o papai tentando. Aqui, eu acho. É. Abaixa. Não vai mais pra lá? Tá de zoeira esse negócio. Tchau pra vocês. Obrigado, pô. Falou. Tchau. Dá pra puxar? Obrigado pra vocês também. Não puxa. É aquele coisa de papel. Não deu. Não deu. Eu acho que ele nem pega mesmo, viu? Chegamos aqui no mercadinho da vila. Só vai pegar carne ali. Eu queria ver se tem alguns legumes pra fazer. É que soube, mas tô vendo ali que não tem. Fui na feira ontem, mas eu não consegui achar também. Aliás, o tetinho, mas tava tão feinho. A couve-flor e... Não, deu até o brócolis. Então, só esse que tá faltando. Bom, gente. Aqui eu não vou filmar muito não, tá? Mas eu vou comprar carne só. E vambora pra casa. Bom, pessoal, chegamos em casa e olha só o tanto de sacolado. Então, essas amarelinhas aqui foram do mercado. Tem carne aqui. Daqui a pouco eu vou guardar. Ali, ó, tem algumas coisinhas que eu comprei pro aniversário da Sofia. Comprei o S. Só que eu vou mostrar em vídeo separado. É bem pouquinha coisa, mas enfim. Essa sacola é grande, mas tem outras coisas ali, tá? E lá atrás também tem algumas coisas que eu comprei pro aniversário. E... E aqueles potes, né? Que eu mostrei pra você. Ali tá uma baguncinha. Pra... Coisa de aniversário, tá? Então, agora, gente, eu vou dar uma sumidinha. Porque eu vou guardar essas carnes aqui. Tem bastante temperinho pra poder picar, pra congelar. E eu não vou filmar porque eu tô sem meu tripé. E eu não tenho onde colocar. Né? Mas depois que tiver tudo aqui preparado, eu venho e mostro pra vocês. Tá bom? Bom, pessoal. Voltei. Já guardei todas as carnes. Depois que eu guardei, que eu fui perceber que eu não tinha gravado pra vocês. Mas enfim. Agora eu tô aqui, ó. Separei. Fiz o Felipe dormindo. Tá ali dormindo. É... Separei todos os corpinhos aqui. Olha o que tá precisando ser feito. Colocar esse... É um suporte, né? Pra cabeça. Então, tem que costurar tudo o corpinho pra daí poder encher. E a Sofia tá aqui. O que que você tá fazendo, Sofia? Olha, gente. Travesseiro. Tudo ali. Ela encasquetou. E quer arrumar tudo assim, ó. Organizada, né, gente? Então, ela tirou tudo da caixa. Olha, eu tô organizando. Tudo certinho. Tá ansiosa, Sofia, pro seu aniversário? Tá? Olha só. Bom, deixa eu parar de mostrar, né? Senão, depois no vídeo não tem graça. Bom, mas então é isso. Eu vou... Eu acho que eu já vou encerrando o vlog por aqui. É... Porque é só isso que eu vou fazer mesmo, né? Eu vou tomar um banho e lavar esse meu cabelo. Porque tá todo... Como sempre, né, gente? Tô toda desgadeiada. E... E mais... Daqui a pouco nós vamos sair. Daí eu já não vou gravar mais nada, tá bom? E só lembrando que essa semana e semana que vem, até o aniversário da Sofia, nós teremos vídeo todos os dias. Talvez sábado e domingo não. Mas talvez, porque eu tenho bastante vídeo pra fazer ainda, né? Pra liberar pra vocês. E então é isso. Eu espero vocês aqui todo dia me ajudando aí, tá bom? Então, pessoal, é isso. Espero muito que vocês tenham gostado de passar o dia aí comigo novamente. E um beijo a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Até amanhã, hein? Tchau, tchau. Obrigado.